Jailson do Brega, o Brega Bar do Brasil Eu vou sofrer, vivendo sem você não dá Eu te amo, e não sei viver sem seu amor Não me deixe, fique comigo Me dê o seu abrigo, e o seu calor Lembre que te encontrei, sozinha sem ninguém Te dei meu amor, eu te fiz um alguém Te dei o lar, e o meu sobrenome E agora você vem dizendo, que vai embora Que não me ama, e que vai partir agora Meu amor, não faça isso comigo E agora você vem dizendo, que vai embora Que não me ama, e que vai partir agora Meu amor, não faça isso comigo Jailson do Brega, o Brega Bar do Brasil Não, você não pode me deixar Eu vou sofrer, vivendo sem você não dá Eu te amo, e não sei viver sem seu amor Não me deixe, fique comigo Me dê o seu abrigo, e o seu calor Lembre que te encontrei, sozinha sem ninguém Te dei meu amor, eu te fiz um alguém Te dei o lar, e o meu sobrenome E agora você vem dizendo, que vai embora Que não me ama, e que vai partir agora Meu amor, não faça isso comigo E agora você vem dizendo, que vai embora Que não me ama, e que vai partir agora Meu amor, não faça isso comigo Jailson do Brega, o Brega Bar do Brasil Jailson do Brega, o Brega Bar do Brasil Deus, traz ela pra mim de volta Meu coração não suporta, mas vive na solidão Deus, eu estou aqui tão triste Sem ela eu não insisto, vivo a vida por viver Deus, eu te peço por favor Traz de volta esse amor, que eu estou aqui sozinho Deus, preciso dela aqui comigo Pra me tirar desse castigo, fazer feliz meu coração Deus, preciso dela aqui comigo Pra me tirar desse castigo, fazer feliz meu coração Eu já cansei de implorar, de sofrer e de chorar E ela pra mim não vem A sua ausência me tortura Estou à beira da loucura E ela com outro alguém Eu já cansei de implorar E sofrer e de chorar E ela pra mim não vem A sua ausência me tortura Estou à beira da loucura E ela com outro alguém Deus, traz ela pra mim de volta Meu coração não suporta, mas vive na solidão Deus, eu estou aqui tão triste Sem ela eu não insisto Viva a vida por viver Deus, eu te peço por favor Traz de volta esse amor, que eu estou aqui sozinho Deus, preciso dela aqui comigo Pra me tirar desse castigo, fazer feliz meu coração Deus, preciso dela aqui comigo Pra me tirar desse castigo, fazer feliz meu coração Eu já cansei de implorar E sofrer e de chorar E ela pra mim não vem A sua ausência me tortura Estou à beira da loucura E ela com outro alguém Eu já cansei de implorar E sofrer e de chorar E ela pra mim não vem A sua ausência me tortura Estou à beira da loucura E ela com outro alguém E ela com outra E ela com outra E ela comenta E ela comenta Nada mais me interessa A vida não presta Eu perdi você Vivo por aí sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Não quero saber demais Amar ninguém Nesse mundo nada me convém Não existo sem o seu amor Se você não voltar pra mim Meu sonho está perdido E o meu coração ferido No meu peito de lacera de dor Se você não voltar pra mim Meu sonho está perdido E o meu coração ferido No meu peito de lacera de dor Nada mais me interessa A vida não presta Eu perdi você Eu perdi você Vivo por aí sozinho Sem o seu carinho Sem o seu amor Não quero saber demais Não quero saber demais Amar ninguém Nesse mundo nada me convém Não existo sem o seu amor Se você não voltar pra mim Se você não voltar pra mim Meu sonho está perdido E o meu coração ferido No meu peito de lacera de dor Se você não voltar pra mim Meu sonho está perdido E o meu coração ferido E o meu coração ferido No meu peito de lacera de dor E o meu coração ferido No meu peito de lacera de dor No meu peito de lacera de dor Quando vem a madrugada Me liga restrito E diz que o seu amor sou eu Ela finge está bem Vive com tanta vantagem Nenhuma mulher sofrida Muito arrependida Atrás da maquiagem Vive curtindo as fotos Do meu Instagram Só revela o sofrimento Para a confidente Que é a sua irmã E vai mantendo as aparências Enganando a sociedade Quem vê pensa que é feliz Mas seu coração É um poço de saudade Fala pra ela Que o pior de tudo ainda vai começar Quando me vê com outra vai se acabar Eu tô de camarote Pra ver ela chorar Fala pra ela Pra se controlar E não procurar brigas Quando me encontrar Quando me encontrar com uma de suas amigas Beijando e arrochando E curtindo a vida E curtindo a vida Fala pra ela Que o pior de tudo ainda vai começar Quando me ver com outra Quando me ver com outra vai se acabar Quando me encontrar com uma de suas amigas Beijando e arrochando Beijando e arrochando E curtindo a vida Ela fala por aí Que já me esqueceu Quando vem a madrugada Quando vem a madrugada Me liga restrito E diz que o seu amor sou eu Ela finge estar bem Vive com tanta vantagem Tem uma mulher sofrida Muito arrependida Atrás da maquiagem Vive curtindo as fotos Do meu Instagram Só revela o sofrimento Para a confidente Que é a sua irmã E vai mantendo as aparências É enganando a sociedade Quem vê pensa que é feliz Mas seu coração É um pulso de saudade Fala pra ela Que o pior de tudo ainda vai começar Quando me ver com outra vai se acabar Tô de camarote Pra ver ela chorar Fala pra ela Vai se encontrar lá e não procura brigas Quando me encontrar com outras brigas Quando me encontrar com adições amigas Beijando e arrochando E curtindo a vida E curtindo a vida Fala pra ela Fala pra ela Que o pior de tudo ainda vai começar Quando me ver com outra vai se acabar Tô de camarote pra ver ela chorar Fala pra ela Fala pra ela Fala pra ela Pra se controlar e não procura brigas Quando me encontrar com adições amigas Beijando e arrochando E curtindo a vida E curtindo a vida E curtindo a vida Quantas vezes te pedi e te implorei Pra você ficar comigo Quantas vezes me indiguei e me humilhei Pra ganhar um carinho seu Que não era só meu Que não era só meu Era de quem quiser E não era só meu E não era só meu Era de quem quiser Mulher de rua não ama ninguém Vive sempre nas esquindas Iludindo alguém Com palavras de carinho e de amor Coisas que ela não tem E assim vai levando sua vida Na mais negra e completa escuridão Sem saber que o dia vai acabar Em angústia e solidão E assim vai levando sua vida Na mais negra e completa escuridão Sem saber que o dia vai acabar Em angústia e solidão Em angústia e solidão Quantas vezes te pedi e te implorei Pra você ficar comigo Quantas vezes me indiguei e me humilhei Pra ganhar um carinho seu Pra ganhar um carinho seu Que não era só meu Que não era só meu E não era só meu Era de quem quiser Mulher de rua não ama ninguém Viva sempre nas esquinas Viva sempre nas esquinas Iludindo alguém Com palavras de carinho e de amor Coisas que ela não tem E assim vai levando sua vida Na mais negra e completa escuridão Sem saber que o dia vai acabar Em angústia e solidão E assim vai levando sua vida Na mais negra e completa escuridão Sem saber que o dia vai acabar Em angústia e solidão Em angústia e solidão Na mais negra e completa escuridão Em angústia e solidão Às vezes me dizem Que não era tão happy Que não era sobacks Car��ção Com versuchen Você me deixou desiludido Me usou só pra me fazer sofrer E agora você volta arrependida Vem chorando, pedindo pra eu voltar pra você E agora eu já tomei o meu rumo Tenho outra e não vou te aceitar Eu te dei todo o amor que existia em mim E pra você eu juro que nunca mais vou voltar Não adianta você querer anetar Porque pra você nunca mais eu vou voltar Nossos momentos foi tão bom o quanto durou Pois quero dizer pra você que eu tenho outro amor Não adianta você querer anetar Porque pra você nunca mais eu vou voltar Nossos momentos foi tão bom o quanto durou Pois quero dizer pra você que eu tenho outro amor E agora eu já tomei o meu rumo Tenho outra e não vou te aceitar Eu te dei todo o amor que existia em mim E pra você eu juro que nunca mais vou voltar Não adianta você querer anetar Não adianta você querer anetar Porque pra você nunca mais eu vou voltar Nossos momentos foi tão bom o quanto durou Nossos momentos foi tão bom o quanto durou Nossos momentos foi tão bom o quanto durou Pois quero dizer pra você que eu tenho outro amor Não adianta você que eu tenho outro amor Não adianta você querer anetar Não adianta você querer anetar Porque pra você nunca mais eu vou voltar Nossos momentos foi tão bom o quanto durou Pois quero dizer pra você que eu tenho outro amor Eu estou aqui E parei para pensar como era o nosso amor Como éramos antigamente Você foi mudando de repente Tudo acabou Nossos momentos eu vivi E hoje vivo por aqui Tão desprezado E você nem lembra de mim Tem coragem que fala assim Que não vive amor do passado Será que se esqueceu Que eu fui seu marido Que eu era seu homem Eu não estou resistindo Eu não estou resistindo Até mesmo dormindo Eu chamo seu nome Meus pensamentos Meus pensamentos me fazem Eu ouvi você Batendo na porta Mas eu confesso Mas eu confesso Como era o nosso amor Como era o nosso amor Como éramos antigamente Você foi mudando Você foi mudando de repente Tudo acabou Tão desprezado E você E você Meus pensamentos Eu ouvi você Meus pensamentos Eu ouvi você Batendo na porta Mas eu confesso Meu bem Que eu ainda Te amo E te quero De volta Eu não quero mais amar Não adianta chorar Por um amor Que já morreu Quando estava sozinha Te dei tudo o que tinha E você Não mereceu Não adianta insistir Eu já me decidi Não quero mais Os seus carinhos É como diz o ditado Se for mal acompanhado Eu quero é viver sozinho É como diz o ditado É como diz o ditado Você zombou de mim Pobre rapaz De um amor assim Não se desfaz Não se desfaz Você zombou de mim Não te quero mais Já eu sou do brega Ao vivo Eu não quero mais amar Não adianta chorar Por um amor Que já morreu Quando estava sozinha Não quero mais Não quero mais Não quero mais você Sai de mim E o amor assim Não se desfaz Não se desfaz Você voltou pra mim Tarde demais Você voltou pra mim Tarde demais Você voltou pra mim Tarde demais Já não aguento De saudade sua Sigo você Até mesmo Até mesmo Na rua Esganto dos pássaros Que eu ouço você Vejo seu rosto Até na TV Vejo você Nas ondas do mar Vejo você Na luz do luar Essa saudade Tá me deixando louco Eu vejo você Eu vejo você Nos raio do sol Eu vejo você Na luz do farol Sem os seus beijos Morro pouco a pouco Te amo demais Eu me amarro em você Sem os seus carinhos Como vou sobreviver Te amo demais Eu me amarro em você Sem os seus carinhos Como vou sobreviver Já não aguento Eu vejo você Eu vejo você Eu vejo você Nas ondas do mar Eu vejo você Na luz do luar Essa saudade Tá me deixando louco Eu vejo você Nos raio do sol Eu vejo você Na luz do farol Sem os seus beijos Morro pouco a pouco Te amo demais Eu me amarro em você Sem os seus carinhos Como vou sobreviver Te amo demais Eu me amarro em você Sem os seus carinhos Como vou sobreviver Música 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 Foi tão bom te encontrar, preciso falar com você Pra dizer que eu te amo e não posso viver sem você Se você quiser, eu te farei tão feliz Basta só você dizer que me ama também Pra eu gritar pra o mundo Eu não sei viver sem você Pra eu gritar pra o mundo Juro que não vou te esquecer Pra nunca mais, nunca mais Juro que não vou te perder Pra nunca mais, nunca mais Juro que não vou te esquecer Foi tão bom te encontrar, preciso falar com você Pra dizer que eu te amo e não posso viver sem você Se você quiser, eu te farei tão feliz Basta só você dizer que me ama também Pra eu gritar pra o mundo Eu não sei viver sem você Pra eu gritar pra o mundo Juro que não vou te esquecer Pra nunca mais, nunca mais Juro que não vou te perder Pra nunca mais, nunca mais Juro que não vou te esquecer Tchau Tchau